Lembrando que daqui a pouco, daqui a pouco não, nove e meia tem Atlético e Campinense pela Copa do Brasil e amanhã tem Cruzeiro e São Raimundo. Se você tá sabendo, os companheiros aqui, eu não sei se estão sabendo disso aí também. Ô, Stefan, primeiro eu quero lembrar aqui que o blog dele se chama deusmedibre.com.br. Guarde bem, acompanhe, você fica bem informado, hein? Eu pego muita coisa que eu solto aqui no programa, eu vou na água do Stefano. Eu não sou bisse, eu tenho que ir com quem conhece. Tá sabendo que o Emílio Brandes tá surgindo como um nome forte pra ser candidato. Sim. Mas há uma resistência por parte da esposa e da filha. É, diz que o grande problema, inclusive, isso é muito de encontro com o que o próprio Carlinhos falou, né? São pessoas que são bem-sucedidas em suas carreiras, tanto profissionais quanto pessoais. São pessoas que têm um respaldo, que têm um passado libado, enfim. São pessoas que não teriam porquê se sujeitar ao que estão se sujeitando, que é reconstruir um clube que foi implodido. Então, assim, seria, por exemplo, o Gustavo Gatti seria um candidato que dificilmente... Tem dinheiro pra caramba também? Que dificilmente não seria candidato por causa de questões familiares. É muito difícil ele assumir por causa de questões familiares, tanto esposa quanto família. O grande é a mesma situação, é outro que tá muito bem e não teria porquê assumir e criar esse litígio com a família, né? Em se envolver no meio do futebol, que é um meio complicado, é um meio desgastante. Coisa que três camaradas destruíram pra eles pegarem um rabo e foguete desse tamanho? Então, assim, é o conselho gestor, ele queria trabalhar com o candidato deles. E aí surgem outras opções. O próprio Sérgio Santos Rodrigues, que eu cheguei a entrevistar, que o conselho gestor gosta do nome dele, mas tem umas restrições com o Dalai, porque o Dalai não queria ninguém envolvido com as últimas gestões. Mas o Dalai tem que parar com esse negócio de não querer. E nessa rixa surgiu o nome do Guilherme Cruz, que seria o candidato da Família União. Primeiro, eu até vou respeitar que você falou família, isso pra mim nunca foi família. É porque eles se autodenominam assim, por isso que eu falo, porque eu também não considero. Também, então tá bom. E aquela musiquinha do Cruzeiro? Nós somos loucos, somos cruzeiros. E se a gente lembra o candidato também que tá aparecendo por aí? Eu não vou falar o nome não, porque não vai dar problema o seu nome dele direito, então eu não vou falar. Se vocês quiserem falar... Não, é que está aí publicado, que o senhor tem que ter um apelido de João Doido, seria também um... não o conheço também. Isso é brincadeira de... Conheço as conversas que estão por aí. Como é que diz? Isso é brincadeira de malgulsa, né? Prefiro acreditar que sim. É brincadeira. E outra coisa, é necessário que determinadas pessoas respeitem o Cruzeiro Esporte Clube. Isso é a obrigação que eles têm. Eu tô falando aqui todo dia, repito, tem muita gente ali, eles estão por baixo, no mínimo 100, que não tem condições de ser conselheiro e reconselheiro do clube. Como é que eles entraram, que eles foram colocados, eu não me pergunto, porque eu não sei. E aí, Antônio? Ó, eu vou falar uma coisa aqui, tem um bom tempo que eu tô querendo falar isso, eu vou falar... Fala, filho meu. Se abra. O mote da campanha é reconstrução, não é isso? É. Quando você vai reconstruir, você não vai... Reconstrução transparente. Exatamente. Se você vai reconstruir alguma coisa, você vai pegar as peças que estão quebradas? Não, mas esses são os caras que estão se metendo nisso aí, não. Quem tá querendo reconstruir mesmo é gente do bem. Abri aspas aqui, ó. Tem uma família, né, querendo entrar no meio da outra família. Vocês estão entendendo bem o que eu tô falando, né? Eu tô entendendo bem. Não tem como se reconstruir com as mesmas peças, não. Ah, eu tô vai gostar. Acho que o único doido que a gente respeita no futebol de Minas é o Lisca. É, o Lisca é doido. O Lisca é doido. Doidinho do bem. Que, aliás, até de doido dele, é muito inteligente. É, isso ele é muito inteligente. É, então, para o Cruzeiro, inclusive, já pensar em equilibrar os seus passivos, como disse aqui o Carlinhos, e pensar nos seus ativos, poucos que ainda restaram, e conseguir reequilibrar a casa, para em 2021 ter uma casa organizada, tem que passar borracha e tem que começar do zero. Todo mundo que passou por ali e atrapalhou tem que sair. Mas é aí... O voto tem que ser aberto mesmo. Mesmo. Não tem esse negócio, não. Senão vai ficar na mesma. Não, é aí que eu entro a minha opinião. Eu não concordo com esses caras. Isso não é dizer que é cruzeirense. Ou você é atlanticano, ou você é americano, ou você é cruzeirense, santista, São Paulo. Se você é, tem que ser mesmo. Você não pode ser meio termo, não. Usar o clube para o seu benefício próprio. É isso que esses caras querem fazer. Estavam lá na campanha de domingo, tudo mal colocados. Essa turma, essa tal chapa aí. Aqueles que participaram, que mamavam na teta, mamavam. E rolando um churrasco lá, com a presença do Sérgio Santos Rodrigues, o Barone. Tinha mais de 80 pessoas. E os caras estavam tudo desorientados. Entendeu? Mas ali você via que tinha gente séria. Conselheiros que realmente têm condição de ser conselheiros e querem bem ir do clube. Aliás, não é só o par dos conselheiros, né, gente? São muitas pessoas, milhares, que estão querendo, estão desesperados para ver a situação clarear. Não é isso mesmo? Ah, com certeza. Todo mundo, né? Inclusive o torcedor quer ver aí o Cruzeiro. Mas a gente fala em reconstrução e em transparência. Eu acho que falta um pouco de transparência no Cruzeiro ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda entre linhas. Eu acho que precisa aí do núcleo gestor colocar mesmo o que está acontecendo. O número de sócios, a gente sabe que está sendo aí mostrado. Mas o torcedor quer mais transparência, o torcedor quer investir o seu dinheiro. Sim, os R$12,00 que é o sócio de reconstrução, mas também ele quer uma certa transparência. Mas o Cruzeiro já está com um portal da transparência, não é isso? Ah, e deve estar para sair mais ações nesse sentido. Poucas coisas estão sendo divulgadas ainda. O torcedor quer mais coisas para ser divulgadas. Eu acho que o grande problema hoje é porque está difícil descobrir. O problema é esse, né? Ele quer, mas... Mas como é que o cara vai mostrar? Eles estão correndo atrás. Cada dia aparece um sofrimento. Gente, o maior exemplo da falta de transparência do Cruzeiro é o dia que chegou um zagueiro batendo na porta da raposa e falou, ó, eu tenho pré-contrato. E todo mundo falou, quem é você? Não, 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 eu tenho pré-contrato aqui. Ninguém falou, não, não, não. E o meu salário é R$185,00? É o maior exemplo do que é o Cruzeiro hoje. A informação que a gente tem, a Polícia Civil deve ter essas coisas, é que o cidadão ou o diretor levava para casa deles o contrato com o carimbo do Cruzeiro e tudo em casa que ele fazia, fazia todas as famólias. A polícia deve ter isso. Isso aí é uma informação. É uma informação. Ramonho, falando em polícia, a gente perde mais celeridade da Polícia Civil, mais celeridade do MP, do Ministério Público de Números Gerais. O torcedor quer saber, quer saber os culpados que colocaram o Cruzeiro aí nessa situação. Você quer a explicação? É porque eles consumiram com muitos documentos. Quando eles viram que a coisa, a coisa ia, o bicho ia pegar, muitos documentos pedidos pela própria Polícia Civil foram negados. Outros sumiram. Pois a mulher do até então presidente invadiu o conselho deliberativo e tomou o documento na mão da funcionária secretária do clube. Esse é o problema que eles têm. Até o empresário estava tentando levar o documento embora do Cruzeiro. É por isso que... O Cruzeiro estava uma bagunça, né? É por isso que a seleção é muito importante. Que se eleja um desses do bem, independentemente de qual seja, que ele esteja do lado do bem, para que tenha uma caneta forte no sentido de... Tomar decisão, né, Carlos? E no sentido de permitir as investigações, né? Porque senão vai ficar assim. Ah, quem é que vai autorizar? Ah, é o senhor Dalai Rocha. Evidentemente, sem fazer juízo de valor. Não, é o Ramon? Não, é o Carlos? Não. É o Samuel? Então, o presidente está lá e ele tem que assumir, tem que assinar. É nele que nós vamos buscar a informação. Presidente, está acontecendo, qual a explicação? Vai acontecer, qual a explicação? E o Dalai tem que parar com essa... Viu, o senhor Dalai Rocha? Parece que o senhor está gostando muito da presidência. A princípio, o que eu estou sentindo é isso. Tem que parar com essa picuinha de ter o... Se o Conselho optar pelo Stefano, se vai ficar só você contra? Ele está com uma picuinha com o Sérgio Santos Rodrigues e outros nomes. Ele tem restrição, Sérgio, porque já foi candidato, que é o agente de fora. Então, quem é que você vai pôr? É, na verdade... Quem é que você está querendo pôr? E o Sérgio é muito competente, né? O Sérgio que foi um dos responsáveis pela estruturação do Flamengo também. Um dos caras que fizeram o projeto... Sérgio se preparou para ser presidente do Cruzeiro. Ele estagiou lá fora. É um advogado conceituadíssimo, mas muito conceituado. Ele se preparou, Carlos. Ele fez... Eu vou trazê-lo aqui. Ele fez estágio no Barcelona. Ele fez estágio na Inglaterra. Você sabe disso? Sim, no Real Madrid. No Real Madrid. Isso antes. O grande problema do Dalai, Ramon, e aí é uma opinião que vem até de dentro do Cruzeiro, que a gente recebe muito isso há por ano, informação e tudo mais, o Dalai tem um discurso que não é ruim, é personalidade dele, de pacificação. O Dalai quer conversar com todo mundo, ele quer dar a chance de todo mundo, de entender todo mundo. Ah, Elton, você fez errado, mas por que você fez errado? Aí o Carlinhos chega e fala, confia no Elton não, pelo amor de Deus, o Elton não, mas eu vou escutar o Elton. Ele tem esse problema. E até por causa disso... E é grave. Na situação do Cruzeiro, é um problema grave. Gravíssimo. Porque a reunião, por exemplo, a eleição, por exemplo, ela está para o final de maio. Em maio, quando o presidente assumir no dia 1º de junho, a Série B já vai estar em andamento. Ou seja, o presidente vai pegar um clube, sabendo que vai ter uma eleição já de novo no final do ano, com uma Série B em andamento, sem poder montar o time que ele quer, contratar o treinador que ele quer se ele quiser trocar, enfim, fazer o planejamento estrutural dele. E essa incerteza toda, porque você imagina, a eleição podia ter sido em março, já agora. Não. Em abril, não. Em maio. Dá tempo de... Olha o tanto de coisa que pode ser permitido. Ele poderia ter trazido. Então, eu estou falando, ele está gostando da presidência. Ele poderia ter trazido pra lá. Porque a primeira coisa que eu tinha que fazer, caros companheiros, é já... Convoca a reunião. Convoca logo a reunião, não vai ficar mesmo. E a coisa mais... Por que esticar mais? Então, eu não concordo com isso agora. Ó, pau que nasce torto da lei. Não tem jeito mau e torto. E de bonzinho, eu vou dizer pra você, presidente, o inferno está cheio. Tem negócio de analisar cara que trabalhou contra o patrimônio, que jogou contra o clube, que afundou o clube. Você tem que dar uma banana pra esses caras. Faça-me o favor. E uma situação muito difícil é você conseguir harmonia num clube em que tem muitos interesses financeiros relacionados ao que vai acontecer. que é a eleição. Como é que você vai conseguir um candidato único com essa guerra interna que o clube vive? É praticamente impossível. Mas se não for falar... Praticamente impossível. E tem uma coisa que nós precisamos antecipar aqui. Porque nós vivemos numa sociedade que a gente sabe como é que funcionam as coisas. O problema do Cruzeiro hoje é extremamente político. Extremamente político. A partir do momento dessa eleição, a política interna do Cruzeiro vai precisar de uma moralização. Quem perdeu, perdeu. Vai ter que se unir em torno dos interesses do Cruzeiro. Porque não há como se reconstruir um clube com problemas políticos sérios. Mas você faz isso criando algumas barreiras. Exatamente. Tem que mexer no estatuto. Tem que mexer no estatuto. Tem que colocar algumas restrições contundentes. Exatamente. Porque do contrário, pela boa vontade, não acontece não. Pelas convenções sociais, é assim. Se você não tiver uma união e não tiver, de certa forma, um estatuto forte, fortalecido, que é o que tem esse pedido aí de reestruturar o estatuto, refazer o estatuto, com esse fechamento aí, embarrear mesmo os problemas sérios, o Cruzeiro vai continuar da mesma forma. Bom, estão me chamando para o intervalo. Agora seria a maior carne de pau da minha vida que eu ia ver se esses caras que julgaram o Cruzeiro na lama, mas lama mesmo, na lama, numa areia movediça, que quanto mais você mexe, mais você vai afundando. Ainda se ter a casa de pau de querer sair alguém candidato. Aí, meu filho. Aí, eu não vou usar a palavra. Muito provavelmente, eles tentarão colocar alguém que os represente. Com certeza. Porque eles têm muita a perder nessa história. Vamos entender, mano. Muito a perder.